E o que é isso aqui? Maranhão! O que é isso atrás de você? Hã? Vamos! Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente pra mais uma investigação sobrenatural. Tá eu, meu câmara, Théo. Opa! Beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui agora fazendo esse trabalho. E agradecer ao nosso anjo que nos auxilia, e agradecer a nossa mentora, Maria, e agradecer a vocês, que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nós estamos em uma investigação aqui. Esse aqui, antigamente, funcionava aqui um... como que fala aqui, amor? Uma fazenda, né? Era uma fazenda, muito grande aqui. E aqui, não era curral, acho que eles falavam naquele tempo, né, amor? Gente, pensa num curral grande, mas enorme. E eu fiquei boba de ver a estrutura dele. Porque é muito antigo isso aqui. E eles contaram pra nós que, assim, agora não tem mais as casas. Só tem a casa que é do caseiro lá em cima, que é o rendatário, né, amor? É. E que é onde a gente pediu autorização pra vir aqui, que já tinham chamado a gente. Inclusive, foi uma outra fazenda que a gente foi, e eles ficam falando sobre esse local aqui, que é assombrado. E a gente vai em lugares que tem relatos de assombração, porque sabe que tem espírito precisando de ajuda, não é mesmo? E a gente veio aqui, ele deu autorização, contou pra nós a história direitinho, porque ele conhece a história, né, ele mora aqui. Mas, como todo mundo aqui conhece a história desse lugar, quando ele mudou pra cá, ele ficou sabendo do que aconteceu aqui, contou pra nós. Ele falou assim que, há muitos anos aí, quando funcionava a fazenda aqui, a sede era aqui, ó, mais pra cima. Do lado aqui, subindo aqui, mais pra cima. E ele falou assim que, o fazendeiro era assim, bem rude, bem bravo, é, gritava com o, gritava com os empregados, era muito bravo. E naquele tempo, gente, era assim mesmo que funcionava, né, não tinha muita, não tinha lei, né. Então, quem comandava mesmo, era os fazendeiros, que comandava tudo. E muitas vezes as pessoas trabalhavam, e era submissa a isso, ou pra comer e pra viver, tinha que ser assim. Que até o rapaz contou ali pra nós que, ele contando pra nós, falou assim, Deus o livre se hoje em dia fosse assim, misericórdia. E ele falou assim que, um dia, esse fazendeiro sumiu lá da casa, a mulher dele ficou procurando, aí os filhos procurando, não sabiam onde que ele tinha ido. Ele tinha saído de a cavalo, não encontraram ele, aí procuraram ele por todos os lugares pra ver se, se ele tinha caído de a cavalo por aí. Mas eles viram o cavalo dele, que tava solto no pasto, e não encontraram ele. E eles procuraram por todos os lados, não encontrou. Até que um empregado disse que tinha encontrado ele dentro de uma caixa, aqui no fundo. Disse que tiraram a vida dele, colocaram ele dentro de uma caixa dessa daqui, porque tem uma aqui e tem uma ali, então a gente não sabe qual. Que nem o rapaz falou, não sei qual as duas caixas, eu sei que foi uma delas. E encontraram o corpo dele, gente. Disse que pegaram, tiraram a vida dele, ainda cortaram ele pra colocar ali dentro da caixa. E tampou a caixa. Encheu de pau em cima, então por isso que ninguém achava. Aí quando encontrou, porque o cara viu assim, cheio de mosca, né? E aí que foi encontrar o corpo dele. E eles falam que aqui ficou assombrado. Dizem que à noite, quando eles colocavam o gado aqui, os gado se assombrava. Era, dizem que do tempo ainda, que a família ficou morando. Aí a família mesmo falava que o lugar ficou assombrado. E que o gado se espantava aqui dentro. Então, tanto é que eles desmancharam a sede, desmancharam tudo. Mas nunca deixaram aqui, porque o local é assombrado. A gente vai passar o gado. E se der a presença, a gente vai fazer um espiritibox. E oferecer ajuda pra esse espírito, gente. Porque ele disse que é muitos anos. A gente, ele não soube falar pra nós o ano, mas ele falou há muitos anos. Porque quem conhece, quem conheceu aqui, já até faleceu, né? Contava o que aconteceu. Conta pros filhos, né? E os filhos vão contando pros netos. E por isso que o povo sabe aqui da história. E a gente se interessou em ajudar esse espírito. Porque ser assombrado esse local, gente, é porque ele precisa de ajuda, não é mesmo? E a gente vai ligar o CA2 e vai passar o CA2. Dando presença, vamos fazer um espiritibox. Se você é novo no canal e ainda não é inscrito. E quiser ir fazer parte da nossa família e se inscrever. Se inscreva. Ative o sininho pra novas notificações. E me segue no Instagram. Vou deixar o link na descrição. Deixar o link também do Marcelo Sob Natural na descrição. É meu canal secundário junto com o meu filho. E a gente agradece todo o coração. E agradecemos vocês também pelo PIX, né? Que estão ajudando nós aí. Às vezes vocês pensam assim, uma quantia tão pequena que eu tenho, né? Mas, gente, é assim mesmo. A união faz a força. E Deus conhece nosso coração. Só preciso resolver isso. É triste, sabe? O que tá acontecendo. Porque a gente é ameaçado. A gente é tanta coisa, né? E a gente ainda tem que passar por esses problemas. Então, mas... Nós temos certeza que nós vamos vencer. Em nome de Jesus. E com a ajuda de vocês, tá bom? Deus os abençoe. A gente vai passar o CA2 aqui. Se tiver alguma presença de espírito, toque no CA2. Nós estamos aqui pra ajudar. Não queremos acampar. E com todo o respeito que nós estamos aqui... Vou dar uma olhada nisso aqui. Muito estranho, né? Porque, assim... Ninguém levou a cela? Tem uma cela aqui, gente. Olha aqui. Esse eu acho que é estribo que eles falam. Olha aqui. Tá os pedaços da cela. E a cela continua aí. A gente não sabe o porquê, né? Porque a gente conversou lá em cima. Mas se a gente soubesse que tinha essa cela aqui, nós tínhamos perguntado, né, amor? Se é da agora. Ou se alguém deixou aí. A gente não sabe. Pode tocar no CA2. Nós queremos ajudar. É com todo o respeito que nós estamos aqui. Você viu? Tô. Viu o sinal. Vem aqui o sinal. Ó, vem aqui. Pelo menos pra gente mostrar como que é aqui. Ali na sede tá tendo um... É, aqui. Lá em cima, gente, tem a casa do arrendatário. Que comanda isso aqui tudo. Que dê autorização pra gente vir aqui. Não sei se dá pra ver a luz. Vê se dá pra ver a luz lá em cima, amor. Tem que tirar, acho que é a sua luz ou não? Porque não dá pra ver aqui. É, daí eles estão com o som ligado. Eu tô com o microfone aqui pra ver se não interfere. É. Porque se não pega o som, a gente não consegue. A gente vai tão longe, né? Ó, amor, tá dando sinal. Gente, é muito grande isso aqui. Não sei se pelo vídeo vocês têm a dimensão do tamanho disso aqui. Olha aqui, amor. Uma argola, né? Meu Deus, amor. E aqui ainda tem, eu não sei o que é isso aqui. Ó, o K2 pra disparar. Dando sinal, né? Ó, dando sinal. Tô dando sinal. O que será? Tá trancado, né? Não sei o que tem aí dentro. Fechado aqui, não vou mexer, não. Porque tá tudo escuro, não dá pra ver. Vamos fazer o espírito de bosta logo, amor? Tá escurecendo, é melhor a gente sair daqui logo. Porque como eles falaram, aqui é atormentado, é melhor... Melhor a gente sair logo daqui. Mas... Se for esse espírito que tá precisando de ajuda, a gente ajuda e acabou. Vai acabar tudo aqui logo. Melhor fazer aqui, né? É, porque o som pega menos, né? O som, eu não sei se tá pegando, gente. Tô com o microfone. Mas, fazer o quê, né? Vamos pegar esse pente de bosta? Vamos. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, quer ajuda? O espírito que tocou no K2, nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui com todo respeito. Eu não pedi. O quê? O quê? O quê? Você quer? Eu vim para ajudar, a gente entrou aqui, pediu licença, a gente veio para ajudar. Não pediu? Não pediu? Nossa, amor. Falou que não pediu. Eu acho que ele não quer ajuda, né? Você pode dizer para nós, qual foi o ano que você desencarnou nesse local? Não sei. Não sei. E o seu nome? Você se lembra do seu nome? Só que não sei. É. O Jorge, ele falou o nome dele para nós. O quê? O Jorge, você pode dizer para nós se você foi, que você era dono da fazenda aqui e você tiraram a sua vida e jogaram você dentro de uma caixa aqui, né? Eu não sei se é essa ou aquela de lá. Tem duas caixas. Você pode dizer para nós? Sim. Por isso que nós estamos aqui. Eu sou o fazendeiro. Né? Eu gostaria muito de saber o ano, né? Mas você falou que não sabe, Clara. Eu não vou forçar você. Mas... Você era o fazendeiro daqui que comandava isso aqui tudo. Sou. Sou. Ele falou que é. Não é ele. Eu sou o fazendeiro. Deixa eu falar para você. É... Você... Sofre nesse local? Não sofre? Você pode responder para nós se você sofre nesse local? Nossa senhora, amor. Está gritando. O que é isso? A gente está aqui para ajudar. Nós só queremos ajudar. Gente, ele chegou. Gritando. Eu sinto muito por tudo que aconteceu com você aqui. Será que você poderia falar quem tirou sua vida? Você pode falar para nós quem tirou sua vida? Por favor. Verdade. Ele estava expandendo. Ele não quer. Ele não quer ajuda também. Não quer ajuda. Vamos ver se a gente continua? Ele está me dando uma frição. É. O Jorge. Eu estou pegando para você. Jorge. Fora daqui Ele falou, né? Ele tá bravo, ele tá querendo ajuda É Tem mais algum espírito aqui Precisando de ajuda? Talvez tem algum espírito aqui Junto com você Que precisa de ajuda, né? Não 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 tem E ele não quer ajuda Não tô entendendo Porque ele, viu? Ele não quer ajuda E ele não quer falar Quem tirou a vida dele Você não quer falar Quem tirou a sua vida Você tinha alguma coisa que você tinha Feito por essa pessoa e a pessoa ficou com raiva Sai Eu sinto muito, então, né? Eu vou Eu vou pedir orientação Pra nossa mentora Se a gente Pode sair Se tem mais algum espírito precisando de ajuda Né? Se a gente insiste, né? Porque eu gosto de ficar insistindo muito Mas agora eu sempre peço orientação da mentora Se vale a pena eu insistir Se vale a pena eu insistir Sai, filha A mentora já A mentora mandou sair E aí ela pediu pra nós sair Então a gente não pode ficar Tá? A gente vai até Saindo, né amor? Eu tô falando com vocês Pra não ficar aqui dentro Pelo jeito aqui Não é um Uma coisa muito boa, gente Porque Meu Deus do céu Me enrosquei toda aqui O que é isso aqui? Maranhão O que é isso atrás de você? Hein? Vamos A mentora mandou sair Nós vamos sair Vamos sair Quem quer ajuda Você viu? Vem aí Eu tô atrás de você Vamos ficar pra trás Dá uma olhada pra trás de novo Pra ver se não virar Meus amigos A gente vai sair Tá? A gente pediu pra gente sair A gente tem que sair Mas é assim A gente fica com o coração Amargurado Porque a gente veio E o rapaz ali mesmo Ficou com esperança Que a gente ia ajudar Mas ele não quer ajuda A gente não pode fazer nada, né? Se ele não quer ajuda Não adianta E não esquece Que eu amo vocês Todo meu coração Que Deus os abençoe E fica com Deus, tá? Paramei Cuidado Tudo reto Tem que sair lá na casa, amor Pai nosso Pai nosso Teu reino Teu reino Buscamos Tua vontade Seja feita Na terra Como é No céu Deixe o céu Tua vontade Se na terra como não é